E aí pessoal, aqui quem fala o Warcanto, sejam todos bem-vindos ao Steampunk Tower 2 Retornei com o jogo, o feedback foi bem legal no meu último vídeo Eu joguei bastante em off aqui pra mostrar algumas coisas novas pra vocês Então vamos lá pra minha missão já E já vou mostrar as minhas novas turrets que eu tenho, né? Elas parecem tudo igual daqui de cima, mas elas não são Eu tenho essa turret aqui, a Rage, que eu ganhei numa missão exclusiva Não consigo fabricar ela Tenho duas... Faz o seguinte, coloca uma Vasp aqui, que é uma metralhadora, tá? Aí eu tenho duas que eu não testei, não sei como é que funciona essa arma ainda, que é de laser Coloca duas X e aqui em cima coloca mais duas Vasp, tá? Então tá bom, eventualmente eu vou trocar essa Vasp aqui de baixo pra uma outra coisa um pouco melhor Mas no momento eu não tenho Eu quero testar como é que funciona essa arma de choque que eu acabei de ganhar aqui, né? Bora lá então Essa arma ela é bem boa, ela é tipo... Não sei explicar, cara Esse aqui acho que eu tiro perfurante dela Deixa eu baixar um pouquinho a música do jogo Tá bem alta Aê Tá um pouco melhor assim, né? São cinco waves, bastante wave Olha lá o aviãozinho Olha lá o raiozinho também, viu? Qual o dano que ela dá? Ela dá de 12 a 20 de dano Isso aqui eu não sei o que é, cara Isso aqui eu acho que é... É o ataque speed dela, eu acho, cara Uma coisa que não mostra, devia mostrar, tipo assim, é quanto de dano ela dá e penetra, sabe? Perfura a armadura Mas não mostra, infelizmente Tá, esses tanques aqui eles não são difíceis de derrotar Esses aviões são jatinho Porque eles vêm muito rápido e eles atiram na tua torre Então você tem que estar muito preparado pra derrotar eles Tem que ter muita força, porque senão eles vêm e atiram e saem correndo Bem jatinho Tá Nossa, vocês viram que a arma de choque deu muito dano, cara? Gostei dos armas de choque Tá, só por esse lado? Bem, né? É impressão minha ou o choque ele espalha? Eu não consigo ver, cara, porque os caras estão morrendo tudo fácil Vamos ver Ó, vamos ver qual é a arma do choque Ele deixa lento Interessante isso, né? Pode ser bem útil, eventualmente Por causa que tem alguns inimigos que são muito tanque, como aquele tanque São muito tanque? Como aquele tanque? Vamos lá atirar Apesar que essa metralhadora já não é tão boa O poder especial dos caras é os bombinhas Ó lá Chegou e bateu, viu? Bateu um pouco na nossa torre É... Deixou recarregar esses daqui Eu tinha esquecido, né? E você atira no canhão lá Vindo bem de longe Aí agora pode voltar Eles conseguem matar aqui de boa Se eu não vou gastar meu poder E vamos recarregar elas Vamos chamar essa wave É... Isso aqui é uma estratégia que eu testei Achei bem interessante Você chama só uma wave Por causa que essa wave ela vai vir primeiro Você vai matar ela primeiro E... Você consegue usar as torres de cá Para ajudar o outro lado eventualmente, né? Então é bem eficiente essa estratégia Tá, deixa eu jogar um raio aqui Raio em si não dá muito dano, né? Mas ele dá uma lentidão Então é ótimo fazer isso Eu tô ganhando vários achievements aqui nesse team É... Manda... Pra cá E aqui vamos recarregar um pouquinho mais Nessas munições, né? Tipo... Você não ganha dinheiro a mais Mandando as waves primeiro, sabe? Você só vai encher sua barrinha aqui De energia da torre Que é uma parada que você pode comprar Se você quiser E não custa muito caro Então... Eu não fico me estressando muito Em mandar as waves rápido O poder especial desse cara Não é muito eficiente aqui É... Mas esse poder é muito bom Por causa que é um tiro muito perfurante Olha lá Você não vai ser muito útil aqui Mas dá Dá uns tiros, viu? Bastante... Esse tattoo tank É um... É um tattoo, velho De tank Yeah! Foi legal Foi bem maneiro Tem o que aqui? Ganhar algumas coisas Nada demais Vai ter uma historinha Porque isso aqui era a quest principal Que eu fiz com vocês Esse aqui é tipo O vilão que a gente tem que lutar Que é o... General negro Dark general Ou o general escuro Não sei como é que seria a tradução disso, né? Vamos coletar as paradas aqui Nossa grana É... Falta algumas coisas pra construir Esse terreno aqui Esse terreno aqui Só, cara O restante eu já fiz tudo, né? E já tá tudo atualizado No máximo que eu podia atualizar Eu acho Deixa eu confirmar Ó, a minha torre de Tesla Vamos ver se a gente consegue upar alguma coisa Essa arma é exclusiva É... Eu não consigo mais upar ela Porque eu tenho que construir O centro industrial 3 Mas vamos ver se a gente consegue upar Nossas armas de Tesla Eu já upei uma Eu quero upar a outra Olha lá Olha lá A gente tem... Aumento range Eu não gostei muito disso Eu prefiro pegar mais dano Sou mais dano do velho E essa parada eu não tenho Eu tenho que conquistar uma fábrica Hum... Vamos conquistar essa fábrica, então Por causa que a gente já consegue atualizar Nossas torres de choque Pra ser um pouco mais eficiente Será que vale a pena substituir As minhas metralhadoras Pelas torres de choque As torres de choque parece que tem Um caudal muito baixo também, né? Vamos ver Não, não é não Olha só O ataque speed dessa aqui é 5.88 Então tipo, é muito rápido o ataque speed dela O dano é assim Absurdamente baixo, né? É... Ela é um pouquinho mais rápida que a canhão Mas ainda assim é bem... Ó, o filho da mãe chegou, velho Nossa, tá difícil esse lugarzinho aqui, cara Bastante inimigos, velho Vou deixar um pouco mais rápido O molho laser já tá pronto Mas eu não preciso Essa wave aqui já acabou, basicamente Posso mandar recarregar os meus carinhas Essa wave também Aí manda pra cá primeiro E aí deixa essa vinha naturalmente Agora volta pra lá Esse que é o legal desse jogo, né? Tipo, você tem que... Não é só deixar Você tem que comandar as suas tropas, né? Pra ir pra algum lugar exato É... A maioria dos tower defenses modernos Hoje em dia eles são assim, né? Antigamente os tower defenses Eles eram muito... Construam suas torres E ficam olhando sem fazer nada, né? É... E aí eles foram evoluindo E hoje já tem... Eles já são mais action Tower defenses Você tem que fazer uma ação É o exemplo, por exemplo, do... Deixa eu dar um choque aqui no meio É... É o exemplo, por exemplo, do... Kingdom Rush, né? Você tem essas torrinhas que você faz lá Mas você tem os seus heróis que você controla Você tem as habilidades que você tem que selecionar Então... Você meio que... Você joga Além de observar, entendeu? Esse jogo também é um pouco assim, né? Apesar que nem tanto, né? Dá umas metralhadas aqui Você pode recuar Porque não está sendo atacado por esse lado mesmo Vem de boas as fases por enquanto A gente está com a nossa torre bem forte também Eu upei ela Olha lá o avião Bate Droga Que merda, cara Não esperava por isso Dar um tiro lá Bastante canhão vindo aqui Tira esses caras E coloca o laser Se bem que o laser também não é eficiente Vocês viram? Sim, o poder do laser é eficiente, né? Mas o laser em si não é muito eficiente Olha lá Vamos esperar chegar nosso range aqui pra todo mundo E a gente dá um choque Mas se ele ficar lento A gente consegue matar a gente se vir aqui, né? Tira o laser e coloca você Que é um pouco mais eficiente Agora vamos colocar como estava tudo certinho Tem até uma torre aqui embaixo que eu esqueci Esqueci o cara lá embaixo, velho Eu não sei como É... Eu achava que a última wave seria a última wave Mas não é Já foi difícil a última wave Dá um choque aqui no meio Muito eficiente Se bem que aqueles carinhas são fáceis de matar Mas, né? A gente não pode perder uma oportunidade dessas Só tiro aqui Eu queria que esse jogo tivesse uma velocidade um pouco mais rápido, cara Como velocidade 3, sabe? Porque às vezes, tipo, demora Tipo, sei lá Eu sou um cara... Tem que ser as coisas rápido Ok, ganhei várias coisas Mas, o importante de tudo Eu ganhei a fábrica E agora eu consigo dar claim nessa parada Ela vai chegar em um minuto na minha base E depois peço mais uma Para a gente atualizar nossos negócios, né? Deixa eu coletar mais grana aqui E... Deixa eu deixar elas prontas aqui já para atualizar Elas estão tão prontas para atualizar, né? É 70, né? Aí, aí só quando chegar o negócio a gente já atualiza Essa daqui também Aí, já atualizar A diferença é quanto? Depois eu vejo, né? Que o jogo não mostra as diferenças de dano Essa X Eu já consigo atualizar Consigo Tem uma peça dessa Mas eu consigo pedir mais uma peça Manda vir, então Eu já tinha dominado essa base, né? Ok, senhorita AX Vamos... Opa Ok Esse aqui já é o suficiente E esse aqui talvez não dê Ou dê Ótimo, já posso atualizar, né? Vamos ver a diferença Aumenta bastante o dano Aumenta a capacidade de 5 E aumenta um pouco o range Isso aqui eu não sei o que que é, cara Ele tá vermelho, né? Eu acho que é... O quão... O quão ela precisa agir Para ativar o especial dela Eu acho que é isso Vamos atualizar você Aqui nas nossas VASP Foda-se as nossas VASPzinhos aqui Elas são bem lixosas mesmo, né? Mas eu posso atualizar, né? Pode ver o que que é o último nível delas Mas elas tão ficando bem ultrapassadas, né, cara? Tá, isso aqui é a torre de Tesla Vamos lá atualizar ela O dano também... Ah, droga, eu queria ver, velho Mas aumenta bruscamente o dano, né? Eu consigo ver por aqui? Ó lá É só o dano e um pouquinho a capacidade, né? Só o dano Só aumentou 10 o dano mínimo, tá ligado? E 14 o dano máximo Tá, cadê o meu bagulho X, velho? Tá chegando aí, correto? Deixa eu pedir mais uma dessa E pedir mais uma dessa Deixa eu atualizar aqui em off E a gente vai jogar mais uma missão, galera Galera, um aviso rápido Não vai levar mais que 30 segundos Se você gosta do canal Eu gostaria de ajudar financeiramente Ele, existe formas de você ajudar São várias formas, tá? O canal não é pago O canal não tem conteúdo pago E vai ser sempre de graça Mas se você quiser ajudar Existem várias formas de fazer isso E vocês concorrem a prêmios E jogos todo mês, beleza? Eu não vou explicar todas as formas aqui Porque o vídeo é curto Mas se você quiser Entra nesse link aqui Que é o do padrinho Onde é explicado tudo E quais são as formas que existem Então é isso Fiquem com o vídeo Então atualizei as minhas torretas Vamos lá Pra essa missão aqui Que eu acho que parece ser A mais difícil que a gente tem disponível Tem um pouco de tudo na real, né? E alguns bichos novos Que são os robôs Que eu ainda não mostrei pra vocês Eu acho que a formação pode ser a mesma Pode ser a mesma Vamos comprar uma parada For safety Vai que a gente precisa Esse raio é muito bom, cara Mas eu acho que a gente não vai precisar Apesar que tem inimigo novo Deixa eu arrumar minha câmera aqui Tá um pouco errada Desculpa Olha que lugar destruído, velho Que eu pedi batalha, mano Só manda Só manda, velho Só vem Coitado do carinha vindo aqui, né, mano? Ai, ai Olha lá, olha lá os mecha E os mecha O ponto fraco deles Eu acho que é as armas de choque Uou A arma de choque tirou muito a armadura dele É E deixa lento também, né? Mas é o poder especial da arma de choque Que vai fazer Que vai brilhar aqui, né? Caso que ele dá um poder especial Nesses carinhas aqui, né? Cada inimigo mega Digamos assim, né? Esses inimigos grandes Ô, maldito Eles têm um ponto fraco Então Velho Quantidade de bicho, cara Ó Viu? Matou na hora, né? Então por isso tem que ter um pouquinho de tudo Pra você poder cauterar os inimigos Esse canhão aqui já não tem ponto fraco Mas a gente pode esperar ele chegar um pouquinho mais perto Pra Deixar ele lento, né? Aí Os uns caras vão matar eventualmente ele Vamos passar um pouco mais São quatro waves Na última wave Vamos usar o meu poder especial Que tá aqui Embaixo da minha Em cima da minha Em cima da minha webcam A munição tá legal A maioria de vocês Vocês tá meio baixo Então recarrega um pouco aí Tomara que não venha avião Aí Vem Ó Eu vou atacar o poder especial dele Mas ele não deu tanto dano Como vocês podem ver, né? Hum Será que mata? Acho que mata Vai Laser A gente tá quase perdendo, cara Um pouquinho Mas a gente não ganha o máximo de estrelas Isso é É É É bad Mas é o seguinte Manda pra cá É Bem forte o raio também aqui Muito inimigo vindo nessa direção Vamos limpar isso aqui tudo Ó Essa arma nem fez efeito quase neles Tá Essa não é a última wave ainda Vamos esperar um pouquinho mais Vamos lá Agora vem pra cá Olha todo mundo aqui Tem que carregar Deixa só o carinha lá Tipo as waves Elas só vêm depois que você mata todos os inimigos Agora que o poder especial vai brilhar Só que a gente tem que ativar no momento exato, né? Deixa vir mais Deixa vir Calma Ainda não Deixa eu matar os bichos Droga Perdemos uma estrela Cadê os inimigos pesados? Isso aí, ó Isso que eu queria ver Se bem que esse poder especial Ele não é muito útil nos inimigos pesados Mas Anyway Really? Que é só isso? A invasão final? Eu não vou usar meu poder especial aqui, cara A invasão final Pior que a invasão penúltima, cara Não faz o mínimo sentido isso Geralmente a última invasão Tem que ser o melhor É o Climax Você tirou o meu Climax Tá, o que que tem aqui? É uma fábrica pra capturar A gente vai pegar essa arma aqui Dessa Tuit Mas eu não tenho essa Tuit ainda Por falar nas Tuits que eu não tenho Só pra mostrar pra vocês Os Tuits que me faltam ainda É Faltam essas duas coisas aqui, ó Que eu não sei o que que é ainda Não consigo clicar São dois tipos de Tuits que tem aqui Que não dá pra saber São essas daqui, ó, né? São cinco Tuits ao todo, né? Que a gente pode ter Fora os poderes especiais É claro que a gente vai adquirindo, né? Quando eu comecei a jogar esse jogo Eu achava que ele seria um jogo Daqueles, tipo, você tem que comprar moeda Tá ligado? Porque eu achei Pô, esse cristal aqui Vai ser moeda pra comprar, né? Mas não Tipo, você consegue isso muito fácil É só mandar os agentes Que eles vão pegando, né? Inclusive, tem algumas missões Que você consegue Auto-resolver elas É... Mas eu não tenho nenhuma no momento, né? Mas quando o Kuto ataca As regiões que você já atacou Por exemplo Eu nunca dominei essa região aqui Se eu dominar essa região Eu posso... Quando o Kuto vier atacar aqui de volta Eu consigo dar um auto-resolve, entendeu? Só nessas missões, assim Do Kuto Eu consigo fazer isso, né? Nessas missões, assim Que tão cinza Não tem que fazer, né? Inclusive é infinita Se você consegue ficar Fazendo isso aqui pra sempre, né? Mas, então é isso, galera Eu vou ficar por aqui Espero que vocês tenham curtido Meu nome é Marcantos E até a próxima E aí E aí E aí E aí E aí E aí